Fala aí meus queridos, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Meu, esse é um vídeo bem diferente, mas é um vídeo muito especial pra mim. Pois estou aqui fazendo esse vídeo especialmente para um amigo do coração que é um exímio baterista. Mas peraí, deixa eu lhe contar uma parada. Meu, ele tem mais de 50 anos de profissão. Meu, é muito tempo. Ele tem uma façanha invejável. Ele tem mais de 50 sucessos emplacados no Brasil. Com certeza você já escutou uma música com ele. Tanto cantando ou ele tocando. Meu, estou falando do meu querido amigo Serginho Erval. Meu, eu sei que o Serginho está vendo esse vídeo. Serginho, tio Jaguaruco. Meu, muito legal que você está fazendo esse vídeo pra você. E é o seguinte, eu ali conversando com o Serginho falei Meu, você tem que fazer um curso, um curso de batera. Essa experiência vasta que você tem. Meu, vamos colocar num curso a ajudar as pessoas. E meu, eu ali conversando com ele. E nós colocamos essa ideia em prática. Meu, ele mandou alguns vídeos já do curso. Meu, matador assim. Imagem, qualidade de som que ele tira. É impressionante. E ele tem uma parada que é muito legal. Ele se preocupa muito com a música em si. Não é aquele batera que sai moendo tudo. E passando por cima de todo mundo. É como colocar a batera em cima de uma música. Você conhece, meu, o tema do Senna? Tananã, tananã. Meu, foi ele que gravou a batera deste tema. Meu, você está maluco, velho. Você está maluco. Fora outros que, meu, com certeza se um dia você for no show, né? Você vai sacar lá. Ela falou, pô, meu, não sabia que foram eles que gravaram isso. Olha só que animal. O tema do Senna não foi composto por eles. Mas sim a parte instrumental foi a banda toda que fez. E a batera ali do Serginho. Meu, é o seguinte. Eu vou deixar rolar aqui um vídeo do Serginho falando sobre o curso. E você que tem um amigo, batera, e quer ter um exímio professor desse, com essa bagagem, é o Serginho Erval. Eu vou deixar o link do curso dele aqui na descrição do vídeo. Meu, confira o vídeo aí. É uma pessoa abençoada. Serginho, você que está assistindo, sabe que você mora no meu coração, meu querido. Vamos para cima. E se você puder divulgar também o curso do Serginho, meu, divulga aí nas suas redes sociais aí. Tenho certeza que vai ajudar muito. Beleza? Então, como eu sempre falo, juntos somos mais fortes. Olá, bem-vindo ao meu curso online. Espero que você curta. E eu queria dizer que aqui eu vou te ensinar de uma forma prática a você se encaixar no universo de determinadas canções, quer você esteja trabalhando no estúdio ou até mesmo ao vivo. Então, vamos embora trabalhar? Como outra vez quebra sobre mim Me encharcando de uma vez Amor feroz Como um furacão Que nem vi chegar Rouba o céu pra me alcançar Amor feroz Como outra vez Quebra sobre mim Me encharcando de uma vez Amor feroz Como um furacão Que nem vi chegar Rouba o céu pra me alcançar Amor feroz